Então é isso, Assunto da Semana? Vamos entrar agora no Assunto da Semana Tico Tico muita vergonha disso Mas tem que ter Esse é o charme Esse é o charme, irmão O Assunto da Semana Você tem que fazer na próxima Se ele fizer essa e você mete um back vocal Entendeu? Não É o original Se melhorar isso aí Perde a essência Perde a essência do Assunto da Semana Mas é isso aí, Freitão que lançou Assunto da Semana Deixa eu repor aqui Mas então, mano, eu tava dando uma olhada Em alguns grupos do Face E eu vi uma discussão da valorização dos DJs Algumas pessoas falando Que talvez Tanto o DJ Quanto o fotógrafo não é tão valorizado Recebe pouco Você acha que isso é um pouco Sei lá Dos DJs mesmo Que às vezes eles não se valorizam Tal A questão da festa Vamos te chavar um pouco Isso Depois a gente vai dar a nossa opinião Também, né? Pra não deixar só o convidado Naquele jeito Só o convidado naquela sinuca É, a gente também vai Dar uma opinião aqui Mas antes Mas tinha Tinha uma outra também Que você tinha falado Que era um pouquinho mais polêmica Que era essa Ah, era Não, mas é o próximo convidado Não posso lançar Ah, tá Já vai queimar uma ficha Vai queimar dois aí Não é tão simples assim Achar um assunto da semana É difícil Essa questão de valorização Eu acho que É uma via de mão dupla Às vezes o DJ Ele acaba Se desvalorizando Mas às vezes a festa Acaba não valorizando o cara Então Eu acho que é uma coisa Que já tá meio que enraizada Parece que O DJ Quando ele cobra um pouco a mais Ele tá sendo mercenário Às vezes o cara Que não quer tocar de graça Tá sendo mercenário também Aí nessa Já vai outro lá E toca de graça E fala Ah, viu? Veio outro cara Que tocou de graça E você não veio Ou tocou por um valor pequeno Parece que As coisas A galera da festa Tá sempre fazendo um favor Pro artista Entendeu? É meio que nesse sentido, mano Acho que Acho que é uma coisa assim Que tem que mudar um pouco A cultura da galera Em relação a valores Entendeu? Porque assim A gente quer que a DJ Toca e tal Aí às vezes a gente É lógico A gente tem que saber O nosso valor De tanto que a gente Já investiu Pra chegar até aqui Tá ligado? Se eu já tenho Um material bom Pô, estudei Aulas Press kit Fiz um material bom A gente sabe o nosso valor Só que é lógico Que, mano Vão ter vezes Que por causa Talvez de outros DJs Que falam Toco de graça Toco por 50 contas Tá ligado? Tipo Complica um pouco pra gente Tá ligado? Então eu acho que É essa via de mão dupla É É que eu acho que Atualmente Assim Do jeito que andam as coisas Com o aumento De preço De tudo Assim A galera acaba Meio que descontando No artista Agora Fala Ah As coisas estão difíceis Então vamos fazer Um precinho Mais Mais em conta Pra ajudar todo mundo Mas beleza E o artista? Tipo A gente tá ajudando A festa A festa Não ajuda a galera E aí fica Só uma via De uma Uma mão só Entendeu? É E também tem Essa parada Dos artistas Serem mais um pouco Profissionais Assim digamos Com o passar do tempo Porque no começo A galera Não tem As mães De precificar O trabalho Tipo Ah meu trabalho É esse E é tanto Mas é tanto Por causa disso Por causa que eu fiz Eu cheguei Até esse certo ponto De merecer Tá ganhando tanto E é isso Aí no começo Às vezes acaba Cedendo Por tipo Ah mano Será que eu tô perdendo A oportunidade De tá lá E Ah vou Não tô tocando É Não tô tocando Vou cobrar mais barato Tipo Pra não perder a oportunidade Mas sei lá Acho que É meio que Fotógrafo também Acho que Deve ser bem Desvalorizado Assim né É Tipo Era um assunto Era O foco era DJ Aí os fotógrafos falaram Mano Vocês estão reclamando de DJ Vocês não sabem Mano Deve ser muito perrengue também Muito perrengue também É Essa classe assim A classe De um trabalho mais criativo Tanto O DJ O produtor O DJ talvez DJ Mano Fotógrafo Um designer Sabe Tipo Deve passar Mano Essa galera passa muito perrengue Tipo O cara vai Você vai fazer uma arte O cara fala Ah fazer uma arte Tipo essa aqui Da festa Fala Ah mano Ah quanto que é o seu serviço Ah sei lá 500 reais Pra fazer uma arte e tal Ah fulano faz Por 300 Aí tipo Fica precificando o trabalho Nos outros assim É que Essa galera do design Tá bem É Essa tá suave Mas vocês acham que isso se limita A mais o público Do Psytrance Ou num geral Vamos dizer um meio artístico Ou outros estilos de música Ou a gente Sente mais isso No Psytrance Ah É Não sei dizer assim Se em outros estilos rola Essa parada também Tipo Num No 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 Psytrance é mais É que no Psytrance também Nas festas maiores Rola muito aquela parada De De um síndrome De vira-lata Do brasileiro De De valorizar muito O que vem de fora As vezes aqui Tem muito artista bom Assim Que tá com uma qualidade absurda Fazendo um trabalho Bem sólido Assim Lançando uns conteúdos Brabo E aí As vezes tem um cara de fora Que nem é tão Assim Sabe Tipo É bom Mas não Não tem As vezes a mesma constância Que um cara daqui E vem pra cá Tipo Como sendo As vezes Headliner do evento Igual Teve um evento Que eu vi esses dias Que era assim Todos os headliners Eram os gringos Por que? Tá ligado? Tipo Tinha brasileiro lá Que era muito mais destaque Dentro da cena Assim Mas por que Que o fulano Que veio lá da Sei lá mano Da Suécia Da Israel Da Austrália É a headliner Sendo que o cara As vezes não tá nem Mano Não tá nem na constância Não tá nem na pegada De De tá lançando conteúdo maneiro Saca? Tipo direto E aí o brasileiro Que tá aqui mano Suando Suando E fazendo Mó trampo foda Não Isso acontece muito Acontece muito Dos gringos Ser só os gringos Headliner Tá ligado? Exato Aí você vai pegar Tipo sei lá No orçamento De uma festa Os cara vai gastar Uma grana Pra trazer esses caras Tipo Gastar com passagem Gastar com cachê Dos caras Que não é barato E aí O que sobrar Vai ficar Pros brazucas E fica todo mundo Mendigando Por um Por uma Uma coletinha menor Tá ligado? Que já gastou tudo Com a gringaiada É que eu acho aí Que também tem Não criticando os caras Tá? Tipo assim Tem muito caras É que eu acho Que a desvalorização É entre a galera Daqui mesmo Não porque Os gringos Tipo tem alguma culpa Nisso Não então Eu acho que assim Não é também Só a culpa total Da festa né? Sim O público Porque a festa Vai trazer o que o público Pede O público Só pede Só pede não né? Mas a Vamos dizer assim Mais de 50% do público Pede pessoal de fora Sim Aí se a festa Se a festa não traz Esse cara de fora Aí a festa toma prejú Aí a festa Não consegue Não consegue pelo menos Se pagar né? Não digo nem ter lucro Mas não consegue nem se pagar Porque Ela não trouxe O que o público pediu E o público fica pedindo muito O pessoal de fora E as vezes Falta um pouco Essa valorização Essa valorização Do Do público Nos artistas brasileiros né? Então assim A festa ela tem que Se moldar Ao que o público quer Porque senão Acaba tomando o prejú Não criticando também Totalmente a festa A gente entende A gente entende Tipo que o cara Precisa contratar Uma parada Que seja Que chama atenção É que chama atenção E de um modo Que a engrenagem anda E que no final Vale a pena Você ter feito o evento Mas assim Aqui no Brasil Por exemplo Se você pegar online De uma festa Montar um online Todinho em BR Só com os mais Mais brabo que tem Pô Dá um puta Line cabuloso Tipo Cabuloso mesmo Cabuloso mano De vários gêneros Todos os gêneros Você consegue montar Você consegue montar Um online Absurdamente foda Aí você vê Certos países assim Que rola festivais Sei lá Na Alemanha Você vê o online Deles é a maioria De alemão Tem um ou outro Gato pingado ali Que toca de outro país Talvez sei lá Da Europa ali mesmo Você não vê Em Israel Raramente você Tipo Não sei como é que é De festa lá Tipo Você tem bastante festa Mas raramente Você vê brasileiro E não tocar lá Sim E até os mais foda É Até os mais foda Tipo Eles valorizam Os que tem lá mano Sim Por isso que os caras lá São tipo top Porque eles valorizam Os caras Eles valorizam Nossa Dicção de merda Eles valorizam Os caras lá Tipo Se o brasileiro Fizesse tipo Valorizar 100% Mano Os caras BR Tipo Uma vez ou outra Viesse um gringo Mano Os brasileiros Ia ser gigante Tipo Não ia ter espaço Para os caras Virem tocar aqui no Brasil Não que não tenha que vir Mas assim Ficaria mais Equilibrado É mais equalitário Assim tipo Seria É Seria mais nesse sentido Mano Tem uns caras Que eu vou descobrindo Por exemplo Esse Warlocks Que vai estar na Astrológica Sim Astrológica Astrológica Eu não sei A entonação É Mano Esse Warlocks Mano Eu não conhecia Eu fui conhecer Sei lá Um mês Puta sonzeira Caralho Mano Porra Nunca vi esses caras Em festa Primeira vez Eu queria até Para conhecer Mas você vai vendo Uns nove Às vezes Você fala Puta mano Eu não conheci esse cara E tem maior sonzeira Da porra Aí você vê Dois malucos desses Igual os meninos E bota lá Que é da França Nossa Mano Os moleques Vem ganhando 10k de cachê Para cá Sacou Tipo É muito Síndrome de virar lata Assim de Pô Ah nossa Gringo Ah esse aí Deve ser brabo Aí você é um brasileiro Pô Sei lá Vamos ver Vamos ver Se preste Tipo Não é que nem Sentido Aí rola Desvalorização Assim Mas É um dia Quem sabe As coisas Eu acho que Estão mudando Os tempos Estão mudando Ainda mais Toda A situação Que a gente Vem 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 presenciando Mas eu acho Que a situação Muda Eu acho que Eu achei Que ia mudar Mais Tipo Quando Vem a pandemia O pessoal Ia abraçar Mais Porque Estava rolando Um movimento Nesses grupos De facebook Da galera Não Agora que O dólar Estava caríssimo Vamos valorizar Os BR As festas Vai ter mais Brasileiro Que gringo Os headliners Coisa e tal Aí passou A pandemia Continuou Basicamente A mesma coisa Do que eu tenho Visto Não tenho visto Muita diferença É que Acho que Também tinha Muita festa Já 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 tinha Mas mesmo As novas Ah mano Eu tô É Não sei Acho que Acho que Vai aos poucos Eu acho que Tem um tempo Vai ser um processo Assim E eu espero Que fique Mano Espero que fique Que nem eu falei Mano Tem muito cara Top E de todos os estilos E não é que Tipo assim É ser bom Só pra gente Tipo Eu tá falando Aqui uma coisa Que pensando em mim Apenas Ia ser bom Pra todo mundo Sim Ia ser bom Pro cara Que tá tocando Ia ser bom Pro dono da festa Por exemplo Pagar a passagem É Entendeu Se eles contratam Só os caras brasileiros E a galera Valoriza Você quer só aquilo Entendeu Nossa A festa é sair muito Mais em conta Vamos dizer assim Com certeza Vamos supor Às vezes você tem Um cachê de mil reais Enfim E aí o cara Lá de fora Ele tem um cachê De mil dólares Só que não é mil dólares Pra gente Mil dólares Vira cinco Seis mil reais Entendeu Então tipo Aí você Às vezes poderia trazer Cinco, seis Pra cá De mil reais Mais a passagem Dos caras Mais a passagem Exato Exato Tem muita coisa envolvida Mas eu acho que ainda Estamos no processo Talvez a gente esteja Devagar Mas estamos caminhando Eu também acho Eu acho que nós estamos Caminhando pra isso Inclusive nós temos festas Under Effect Comic Trance Be Freak É A ideia do New Generation Achei bem magra Isso daí é legal Pra caramba Do New Generation Sim, sim Porque se você montar Uma festa A galera já vai Sabendo que é Nesse intuito Assim O negócio Vai ver revelações É, revelações E a galera já vai Com a mente mais aberta Entendeu Não, vamos lá Pra ouvir umas novidades Ou ouvir umas coisas Sem a pressão De ir lá Pra ver o cara Lendário Não sei das quantas Tipo Vai lá pra ver A galera nova O que que tá rolando Isso é bem maneiro Sim E não só dos artistas Acho que Dos artistas não Dos DJs Acho que a valorização Você talvez Tirar um pouco Dessa grana Que nem a gente Tá falando dos gringos E mandar um pouco Mais pro fotógrafo Tá ligado Sim Dar um pouco mais Pro cara que As vezes tá trampando Lá na comida Dando água Porque mano A gente sabe Que é um perrengue Da porra Tá ligado As vezes os caras Ficam lá 12 horas Mano Num perrengue Dá uma condição Pro cara tá trabalhando Lá também Assim Tipo Tratar o cara Que tá lá Trabalhando bem Saca Tipo Dar uma comida Pra ele Precente pra comer Dar um tempo Pra ele descansar Que as vezes Os caras ficam lá Você olha na cara Da galera Que eles tão Tipo assim Morto Nem descansou Eles não tão puto Por você mano É que eles tão Super esgotados Acho que é isso mano Tipo Eu ia ajudar todo mundo Mas eu acho que tá caminhando É tá caminhando Uma hora a gente Uma hora a gente chega lá Uma coisa que eu só queria falar Só que era Antes do Da gente entrar nessa parte Da parte da De pagamento Do pessoal Tudo mais Eu acho que Também tem muito Um problema Hoje que Eu não sei se é Ainda é Muito recorrente Mas que eu lembro De o pessoal comentar Bastante De você ter Aquela questão Do cara começar A tocar por hobby Tipo assim Ah virei DJ Por hobby aqui E mano Quer me colocar na festa Aí eu tô tocando Por hobby mesmo Não precisa pagar nada Eu acho que Aí também já foi Eu lembro que Tinha várias discussões Sobre isso No Resistência Mas isso antes da pandemia Lembro que muita gente Falava assim Não mas eu toco por hobby Mano eu não preciso Me pagar não Só me coloca aí Eu toco e é isso Então eu acho Que quando você Quando você Entra nessa questão E você quer se profissionalizar E tem essas pessoas Que estão Vamos dizer assim Só por hobby E vai de boa Acaba tendo Essa questão Tipo assim Ah não Mas eu tenho aquele cara lá Que não toca por hobby mesmo E tipo Tá tranquilo Ele vai entrar Naquele horário ali E vai tá bom Tá de boa né E aí você Tipo tá lá Porra Produzindo Se profissionalizando Fazendo curso E compra Plugin Compra não sei o que E aí você acaba Realmente perdendo Pra um cara Que tá ali Tipo ele só aprendeu A tocar Tipo assim Basicão Vou tocar por hobby aqui Tenho meu trabalho Fixo lá Só que se der certo Bem Se não der a mim Entendeu Eu acho que tem muito Essa Essa questão também É Muito complexo Por isso Agora tipo assim Eu toco Eu tenho meu projeto Mas eu tô focando Mas eu fico o dia inteiro Produzindo Só que assim Eu produzo Produzindo Eu fiz um sample pack Agora Que eu lancei Pela 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 Zennheiser Não sei se você conhece Aquela Empresa de sample pack De samples Já deve ter Comprado por lá Eu lancei um sample pack Por lá Aí eu faço Outras produções Pra outras pessoas Também Tipo Tentar se monetizar Com algo Além de estar Tocando Porque no começo Até pra galera Que tá No chat Tá vendo Que tá Às vezes No mesmo processo Que eu Tá Tocando Tá começando No começo É complicado Você se manter Somente Nem todo mês Vai ter festa Às vezes No começo O cachê da tua festa Não é o suficiente Pra te manter Então Dentro do seu próprio projeto Se você arrumar Meios de Se manter Ganhar uma grana Tipo Fazendo o que você gosta Tipo É bem da hora E aí você não vai depender Totalmente Da 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 grana da festa E aí você não vai aceitar Qualquer coisa também Entendeu Se você tem Um 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 outro meio De você se manter E aí na hora de chegar Na festa O cara fala Tô te oferecendo aqui Sei lá mano Um quarto do seu cachê Pra você vir tocar Você vai falar Não preciso disso daí Pode Pode oferecer pra outro Entendeu É tem isso também Aí já rola uma valorização Maior do próprio artista Porque ele não vai se Vender por qualquer coisa Entendeu Porque às vezes o cara Tá desesperado Tá desesperado mano Fala Ah preciso de uma grana a mais E aí se vou aceitar Aí nessa que aceita uma Já era mano Tipo O cara vai querer sempre Naquele preço Sim Não vai entender Que o cara tá se atualizando E tá se valorizando Ao longo do tempo também Que o trabalho dele Tá melhorando As coisas vão evoluindo É A gente falou sobre isso Mas são diversos lados Sim Diversos lados Tem uma dica que eu dou pra galera Assim que tá começando a produzir E tal E pensa em seguir essa Seguir carreira assim Tipo Tenta Fazer alguma coisa Que você possa Monetizar O seu projeto De diversas maneiras Tipo Mix e master É Mix e master Dá aula Produz uns ghost aí Faz alguma coisa Importante é não ficar parado É Tenta monetizar O seu próprio projeto também Nos streamings Sabe Tipo Ter um canal do youtube legal Trabalhar bem O seu spotify Sabe Mano Essas coisas que tipo Leva pra outro nível Assim Meu projeto Tipo Deu uma Uma certa Ascensão Assim Entre aspas Tipo Eu não considero que O negócio ficou grande Sabe Tipo A galera conhece Tá caminhando Tá caminhando Mas porque no começo Eu trabalhei bem essa parte Tipo Eu no começo Eu ia atrás Por exemplo De playlist Do spotify Pra jogar minhas músicas lá Porque pô No começo Eu lançava as músicas Tinha sei lá 50 ou 20 mensais E eu ficava Mano Como é que eu vou fazer Pra galera ouvir meu som aqui Porque se não tem Uma propaganda Alguma coisa Se eu for ficar fazendo Anúncio do instagram Ninguém vai ficar clicando Nisso aqui Pra ficar ouvindo a música Aí eu comecei Atrás das playlists E tal Pra botar minha música lá Ah tem como Tipo É tipo Se você achar o dono Da playlist Ah Algumas playlists Tipo de progressiva Aí você olha lá O nome do cara Aí você fala Ah beleza Aí eu ia lá pesquisar Mano Fiz mó trampo Fiz mó lista Gigantesca Mas tipo assim É um trabalho Que as vezes o cara Tipo Tá começando Lança a música Ah vai Uma hora Uma hora Mas tipo Não é o que vai bombar Do nada Você tem que ir Trabalhando Múltiplas coisas Entendeu Aí eu fui fazendo isso Ir atrás dos caras Botando as músicas Lá na playlist Aí fui atrás De fazer contato Depois também Agora Colab aí Com uma rapaziada Tem outras pra sair Aí que vai sair Brabo Mano Se eu não me engano Eu te conheci Por uma playlist Mano Tipo A primeira música Que eu ouvi sua Foi a Love Me Now Sim Você e mais alguém É eu e o Os caras do Pirâmide Que é o Dr. Freud E o Thrive É E eu achava que esses caras Também eram gringos Eles não são gringos Não não São brasileiros São brasileiros Nunca vi também tocar Tipo É E tem uma Som da hora Sim com certeza Tulião aí O Kaique Os caras mandam demais Então Eu devo ter te conhecido Tipo As vezes eu quero garimpar Mais músicas Eu jogo lá Progressive Progressive of beat Tals E mano Vou ouvindo lá Acho que foi Numa dessas aí Que eu conheci esse som E aí eu fui procurar Seu trampo É tipo Pra você ver Como é importante Esse trabalho Se você não faz isso Se você fica esperando O negócio cair do céu Tipo Nunca ia estar lá Na playlist Que você ouviu E pegou E flagrou meu som lá Entendeu Aí tem toda essa Tem toda essa parte A galera que tá começando Que pudesse Se levantar De alguma forma Tentar ganhar dinheiro De múltiplos jeitos Aí Se joga Porque Porque no começo Depender só de tocar É muito difícil Muito difícil mesmo Só depois que você chegar Num certo patamar Que tiver um cachê bom Tiver uma constância De estar tocando É muita festa Aí começa a se tornar Viável No começo No começo você mais gasta Do que você ganha Porque a gente investe Em equipamento A gente investe Em marketing A gente investe Em um monte de coisa E às vezes A festa que você toca Não consegue cobrir tudo É E nem vai Mesmo se você estivesse ganhando bem Porque no começo Às vezes você investe Muita coisa Tipo Você vai investir Num computador bom Pra você produzir Se for produtor Ah é Pô Hoje em dia é muito caro Um computador Aí você vai investir Sei lá Numa placa de áudio Num monitor de áudio Pra você produzir Um fone No começo você investe Você investe muita grana E ganha pouco Tipo É muito investimento Você vai investir Nisso aqui Num brindezinho Você vai investir Numa camiseta Você vai investir Num anúncio Pro Instagram Você vai somando Todas essas coisas Que você vai investindo É muito investimento Tipo No começo Pra o ganho Você tem que suar muito Pra tá ganhando alguma coisa Então Nessa parte De desvalorização Do artista Tipo Se fosse um pouco Mais valorizado A gente teria até mais Projetos muito bons Na cena aqui do Brasil Por conta desse fato Que tipo Muita gente deve desistir Porque Mano Tô investindo dinheiro Investindo dinheiro Investindo dinheiro E não vê um retorno Tipo Chega uma hora Que não dá Né véi Tipo Você vai ficar ali Correndo atrás de um sonho Vai ficar Girando Em círculo E as contas Vêm pra pagar E as contas chegando É complicado Galera que puder Fazer qualquer trampo Aí no meio Assim Que gosta de fazer Pra ganhar uma grana Não é foda mesmo Mas eu acho que é isso É isso E deixávamos bem O assunto da semana O assunto da semana Foi hoje Pagando